Música 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 E hoje começa uma série de vídeos da nossa Eurotrip Para não perder nada, já se inscreve no canal, ativa as notificações Já vai dando um curtir nesse vídeo aí, que vai ser tudo muito bom Isso aí Música A gente está aqui agora então, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3 Esperando o nosso voo, vai sair às 17h30 E pela primeira vez a gente utilizou o trem da CPTM para chegar até o aeroporto aqui Foi bem tranquilo O trem, esse serviço foi muito bom O único detalhe é que chegando na estação do aeroporto Guarulhos Você tem que fazer uma transferência para um ônibus que vai trazer você mais próximo ao terminal Mas é bem tranquilo, quem quiser aproveitar esse serviço aí Música E o nosso voo daqui de Guarulhos vai para Barcelona Mas Barcelona não é nosso destino inicial A gente vai começar a nossa Eurotrip por Lyon Depois vai para Paris A gente dá um pulinho também na Bélgica Depois volta para a Espanha E aí sim vai ter Barcelona E a gente vai fazer vários vídeos por lá Mostrando para vocês todos os lugares Dicas de restaurante Mostrando preços também E como é usar o transporte público por lá Passeios, hospedagem Tudo isso, tudo isso vai estar no canal Vai ter muita coisa boa aí, confira Música Música Já embarcamos E nosso voo é um tempo estimado de mais ou menos 11 horas E nos vemos Agora a gente se vê em Barcelona Isso aí galera Chegamos direto aqui de Barcelona agora Aeroporto bonito aqui Vou que a gente filmo um pouquinho mais para vocês O voo foi tranquilo, né amor? 11 horas Uma turbulênciazinha de vez em quando A gente pegou um pôr do sol bem bonito lá no Brasil A gente vai jogar algumas imagens aí Como é que foi a refeição dentro do avião também Para vocês ir conferindo o vídeo Mas a gente dormiu bastante também Ah, foi um voo durante a noite, né? Então, eu vou dormir Isso aí, vai conferindo o vídeo Música 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 Para quem tem curiosidade, a gente está com medo do avião É só Quarteira Música Música Aqui um quiosque que vem de empanada argentina Vou falar do preço para vocês Está 2,95 euros a unidade É que não é caro, né? A gente não pode converter Um pouquinho dos preços aí da alimentação no aeroporto É, né? É, é nóis Música Música Falar agora para vocês Como foi o nosso desembarque Com relação aí a vacinação, covid e tudo mais Assim que a gente desembarca aqui em Barcelona A gente precisou mostrar aquele certificado USPTH Que a gente precisa fazer no Brasil ainda Com 48 horas de antecedência A gente só consegue fazer ele preencher depois do check-in do voo Porque a gente precisa colocar nele o assento do avião E aí é tranquilo A gente chega lá, já tem o QR Code A gente mostrou pelo celular mesmo e já liberam a gente Depois disso a gente vai para a imigração E é tudo normal, tudo tranquilo Como é em qualquer outro país, né? Tem que mostrar ali A gente precisou mostrar A passagem de volta para o Brasil Perguntaram quantos dias a gente ia ficar, né? Que na Europa E uma ou duas hospedagens ali que eu mostrei também Foi só isso E aí carimbado, liberado Música 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 Aí galera, a gente só está aqui No terceiro aeroporto de Barcelona Para esperar o nosso próximo voo Que vai ser para Lyon Informaticamente É... Agora são quase 11 horas Nosso voo para Lyon é 13h25 Já teve um atraso aí, era 13h Já está com 25 minutos atrasado Que Lyon vai ser o nosso primeiro destino Mas calma aí que vai ter Barcelona nessa viagem também Vai acompanhando Então, enquanto a gente espera aqui o voo para Lyon Vamos hidratar um pouquinho, né amor? Você pega aí? Frente Isso aí galera, esperando agora o nosso voo para Lyon O avião já chegou A gente vai nesse daí O voo da Vueling Então A gente se vê agora em Lyon Isso aí galera Chegamos aqui em Lyon Finalmente, né? Porque a companhia aérea aí Fez o favor de atrasar uma hora e meia O nosso voo Se atrasou um pouquinho É, agora a gente vai se direcionar aí para o hotel que a gente pegou aqui Mas esse é só o primeiro vídeo dessa série de vídeos aí que a gente vai fazer pela Europa E eu espero que vocês se inscrevam, continuem acompanhando Que nos próximos vídeos a gente vai começar a mostrar Tudo que a gente vai viajar por aqui Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E já deixa o like nesse daí que é só o começo Até mais E já deixa o like nesse vídeo